Ai, 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 avisa aí pra piranha aí, avisa pra filha da puta que de ST, que acabou de chegar, hein FVT, ST do sapadão, FVT, ST do sapadão, FVT, ST do sapadão, FVT, ST do sapadão, FVT, ST do sapadão FVT, ST do CHP, perro de baque bem, filha gostosa FVT, SIOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGOGO Vai começar a putaria, vai descendo até o chão Podia que 003, ST do safadão Se você não tá ligado, então pega essa visão Desce com o bundão, desce, desce com o bundão Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Vai, desce com o bundão, desce, desce com o bundão Vai botando a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Podia que 0-0-3, do ST do chapadão Pois é que é de 0-0-3, do ST do chapadão Começando pode que é de 0-0-3, endo aquele jeito Então, mais revoltado que nunca, essa é especialmente pra todos recalcados de pantalhão, segura. Aê, pra todos esses amigos do Chapadão, tá ligado? Aê, muita responsa, esses amigos fielzão de coração, tá ligado? O cumprimento do dever no dia a dia aí, mané, ele não fica com Deus, meu mano, que Deus te guarde e te proteja. Tá no coração, essa daqui, pra você que conhece o recalcado, quem não gosta de recalcado aqui no Chapadão? Levanta a mão aí, quem não gosta de recalcado? Vamos assim, ó. Calor de 40 graus, angra dos reis, pra aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde, seus filha da puta. Calor de 40 graus, angra dos reis, pra aqueles que falavam mal, cadê vocês? Não davam nada, cheguei lá, agora segura, pra todos recalcado um brinde. Cadê você? Cante terapia, vem, curte a vibe, separa o camarote, vem, chapadão mais tarde. Não tinha uma bandida quando eu tava na pior, hoje eu só observo, pra elas verem eu na melhor. Mundo girava, de lá um, não desacredita. Mundo girava, de lá um, não desacredita, vem com o TK com esse tempo. E via mídia, se aperta a tua ostentação, nós patrocina. Se for pra gastar, que é de barão, me liga. Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei. Quando eu conheci os faz, fui logo pro setor, veio o DJ e de quatro me botou. E de quatro, 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 e de quatro, e de quatro, e de quatro, me botou. Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei. Quando eu conheci os faz, fui logo pro setor, veio o DJ e de quatro me botou. E de quatro, 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 me botou. Tá querendo brotar na base, então mal tá sabendo Se fizer trabalho lindo, nunca quero esquecimento Então vamos de poucas ideias, pra não perder tempo Vai caixota, vai caixota, caixota no pau prendendo Se fizer trabalho lindo, nunca quero esquecimento Vai caixota, vai caixota, caixota no pau prendendo Se fizer trabalho lindo, nunca quero esquecimento Agora vai começar o combate Fica aqui com a batalha Hoje vai rolar um fight Aqui não há identidade O bagulho é de verdade Meu corpo vai lá no campo Vou botar a cara pra doer O que vai acontecer Quando eu vou te dar peixão E tomar sua alegria Rádio com um papas pra tremer, tremer, tremer Rádio com um papas pra tremer, tremer, tremer Vai no chão, vai no chão, vai no chão Agora vai começar o combate Fica, quica, bate, bate Fica uma vez, fica de novo Hoje vai rolar um fight de bumbum Bumbum, bate, bumbum, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Bumbum, bate, bumbum, bate Bum 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 Bota um CHP pra foder na moral Parecendo pau, 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 parecendo pau Vem, vem de Camburi pra foder vendo o visual. Vem, vem da praia da casa pra foder vendo o visual. Quando eu chego no Chapadão a novinha só perde essa. Vai Novi Parecendo, parecendo, parecendo cat, parecendo caixereca Vai Novi Parecendo, parecendo, parecendo caixereca No chapada ao noitia sem fim, desfazando a câncer Tá geladinho ば de vir por cima colgão até eu fico por baixo Cavalgo na pica diz que eu sou teu macho tu por cima e eu por baixo, a sequência de VAP Rock 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 Eu te amo, eu te amo amor que fora foi essa Fúde, 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 fúde... Fúde, fúde, fúdeр... Pode, 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 pode Hoje é vствio é você Eu sou de R shoutout, 5 anos, 4 anos, hoje, a paciência e eu reasono de você As pirâm aplédias, as pirâmidas, elas sempre falam bem Mas é pra você, hoje é você, hoje é você Vou mais me dar pra v Harritos, do quebrilho, pro cada espírito É que no belo dia é o rosto de Harry Potter Aquela escova de um suco Isso tudo só tá confiado Ela sabe que tudo só Isso na minha cama também vem de novo E agora é só pra dançar E pra mim é que eu tenho visão tão grande Pra sentar com o mundo Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só que dizia E pra mim é que eu tenho visão tão grande Pra sentar com o mundo Já vou avisar Eu não quero me relacionar É só que dizia Tem sentimentos Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Sabe que o bloco vai abandonar Sem sentimento Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Sabe que o bloco vai abandonar Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Não pega, mete a pica e larga dentro Se der caô, mulher contigo mesmo Diaz internet, esse é ibadinho de favela Ele tá podido, as equipes já encostou o caminhão Ela atravessou a divisa, tem problema não Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar esse cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Estou jogando leite, vou dar moleque alemão Estou jogando leite, vou dar moleque alemão Senta, 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 quica, 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 quica Vou jogar leite, vou dar moleque alemão Senta, 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 quica, quica, quica Senta, 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 quica, quica, quica Chica de Nica, jica de Nica, jica de Nica, jica de Nica, jica de Nica de novo Rustip é com sapatão, só podewn Eu ativei o nó do sul, mas é a cara e a minha vada Se isso se morre, vai embora namorava Maldita de ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu pra ser nada E a outra deu pra ser nada E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela voltar no sapato E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela voltar E ela joga, joga, joga na minha cara Que eu pego pra ela voltar no sapato E ela joga, joga, joga na minha casa Eu pego pra ela botar Vai viranhar, joga a bunda pro ar Foi viranhar, joga a bunda pro ar Vai viranhar, joga a bunda pro ar Vai viranhar, joga o rabo Jogo o rabo, joga o rabo, joga o rabo, joga o rabo, vai se meter na casinha e gravar Puxando lança no barco, segue piranha A tropa avança na VH, ali por Angra E de Maralá quase sem uma desaninha E de cidade em cidade espalha fama Fama, fama, fama Puxando lança no barco, segue piranha A tropa avança na VH, ali por Angra E de Maralá quase sem uma desaninha E de cidade em cidade espalha fama Puxando lança no barco, segue piranha Eu gosto quando ela fala que me ama Andando da casa eu nem pensava em ser artista A forma veio, mas não tem pele e a grana Puxando lança no barco, parei piscina Puxando lança no barco, segue piranha A tropa avança na VH, ali por Angra E de Maralá quase sem uma desaninha E de cidade em cidade espalha fama Acontece isso entre eu e você O circo pega fogo quando a gente se vê São várias homenagens pra você menina Quando eu tô longe lembro de você por cima Você não é professora, mas dá aula na sentada Na sentada, na sentada, na sentada Puximada, minha mão Descendo, descendo, descendo Copa quem vai, copa quem vai, copa Descendo a pena Descendo, descendo, descendo Qual vai e vai e vai, qual vai e vai, qual vai e vou SD do sapadão No sapado sapadão SD do sapadão NGF-Co corazónант Vai se sentar, tá? Clica piranha. É bala, é bala, é bala, é bala, é bala, é bala Você só tá me querendo porque eu tô de pistola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola E anda pro ST porque ele tá de Glocker E anda pro ST porque ele tá de Glocker E anda pro ST porque ele tá de Glocker Usa mig que brota de preto Se não tiver de Glocker, ela nem olha pra você Entrei pra boca, agora eu tô de peça De mel, tô comendo várias de Glocker E ela vai entrar demais Não me queria ir agora Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o sangão gosta de mel, tá? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o ver o Deus mel, tá? Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando o sangão gosta de mel, tá? Piscar xereca quando o sangão gosta de mel, tá? Piscar xereca quando o sangão gosta de mel, tá? Bala, para no par da DG, D.P.I.E. é água Porque quando bate a sede é que começa a onda A água é o combustível, pelas ficam pela dona Tira a blusa, tira a casa, até ficar peladinha Vai dançar em cima da mesa, beijando a sua amiguinha E o dono da festa, taliban, cheio de dinheiro O dono da cidade, taca fogo no pudeiro E o dono da festa, é o pai, cheio de dinheiro E o dono da cidade, taca fogo no pudeiro E a rave da putaria, a rave da putaria São dois dias muito loucos, são dois dias de orgia Na rave da putaria, a rave da putaria Até o David Guetta vai tocar nesse dia Baby, a piece of your heart, a piece of your love I'm calling you up to get a dress The day that we touch, is never a night I'm calling you up to get a dress The day that we touch, is never a night I'm calling you up to get a dress Hoje tem baile na favela, eu vou sarra nela No meio do baile com meu parafá E se ela gostar, eu vou mandar descer a viela E no beco escurinho, vou tacar o pau Hoje tem baile na favela, eu vou sarra nela No meio do baile com meu parafá E se ela gostar, eu vou mandar descer a viela E no beco escurinho, vou tacar o pau Vou te levar pro bem, bota a mão na parede Liga na bunda pra trás e vai tomando parceiro Se vai tomando pai Se vai tomando pai Eu não aguento mais o seu amigo, entendeu? Faz mais de dois meses que eu terminei com ele Ele não pode me ver no baile, quer me mandar embora Quer vir me agredir Mas o bagulho é o seguinte, não vai ficar assim Pelo cão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile, não quer me ver feliz É assim ó, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai compreender Vai fazer carão Vai passar nervoso Vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai compreender Mas minha buceta cê não vai compreender Vai fazer carão Vai passar nervoso Vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai compreender Mas minha buceta cê não vai compreender A história não foi crescida ainda dos impérios Vou contar com o que foi Tô loucão de lança e não quero te agredir Bem no meio do baile, sua amiga que me quiser Quer chamar atenção? Tô nada nervoso E na minha piroca cê não vai sentar de novo Quer chamar atenção? Tô nada nervoso E na minha piroca cê não vai sentar de novo Quer chamar atenção? Tô nada nervoso E na minha piroca cê não vai sentar de novo Não tô nem aí Cê fica com ela Pra voltar pra mim com saudade da machéria Não tô nem aí Cê fica com ela Pra voltar pra mim com saudade da machéria E na minha piroca cê não vai sentar de novo Vem, 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 Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem 4x4 dá 8 menos 3 só pra 5 Mama, eu e os amigos Mama, soma, 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 só piranha Mama, soma, 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 só piranha Ela senta na pica e mama de novo, na roda do bolo 2019 foi o brinco Nas rodas do burro Ela senta na pica e boma de novo Na onda do burro Ela senta na pica e boma de novo Na onda do burro 2019 foi o brinco Nas rodas do burro Desce, 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 destes ST quer vir Desce, 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 desce Desce rapaziada, valeu' da mulherada Mas voz de Jorge Luis, valeu' Diz PAUL, maestro de carinho assim Cada boa só a faça não pode deixar a participação Cupos escucho da moleque brabo Que tá vindo, redaçando tudo Colocando pézinho por onde passa, valeu' Dática, presidency, do CHP, Kamkan آvisão Que baluta de verdade, vamos de putarita Desce, 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 desce Desce, 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 desce Cada você dá sim para o povo, você dá sim, você dá sim, você dá sim para o povo Pica uma vez, fica de novo, fica de novo Pica uma vez, fica de novo Vai senta, pega pipanha, você só tá querendo, porque eu tô de pistola Vai senta, pega pipanha, você só tá querendo, porque eu tô de pistola Vai senta, pega pipanha, você só tá querendo, porque eu tô de pistola Seu lugar de Luís, todo lado está aqui fora R$%&! 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 Jordi e Luiz, todo lado aqui fora! Olha o Jj, Jordi e Luiz! Só porrada seca sem cuspe! Vai começar o espanca-me! Toma, toma pão de hereca, toma, toma no botão! Toma, toma pão de hereca, toma, toma no botão! Rodra de copo, catucando, 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 catucando o teu peço! De coatão, de coatão, de coatão, de coatão, o Jj, o Luiz tocando te deixa na condição! De coatão, de coatão, de coatão, de coatão, bota tua mão no joelho, empina sem rabetar! Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda, senta na pica, vai fácil! Vai fazer no teste se for promovida, tu fica suru! Toma sequência de tapa na cara, toma sequência de tapa na bunda, senta na pica, vai fácil! Vai fazer no teste se for promovida, tu fica suru! Mas os cria só fuma escã, só racha, só duvidão, joga a bala na água, joga no cofão! Nós é o pique de vitória no clima de ostentação, as gata fica maluca, só quer chamar minha atenção! De coatão, de coatão, de coatão, de coatão, o Jorge Luiz tocando te deixa na condição! De coatão, de coatão, de coatão, de coatão, bota tua mão no joelho, empina sem rabetar! De coatão, de coatão, de coatão, de coatão, de coatão, bota tua mão no joelho, empina sem rabetar! Vai sentando pra bandido, vai sentando pra bandido, vai sentando pra bandido! De trinta e oito carregado, torrando um baseado, pra ficar da boca que faz o sete bolado! De trinta e oito carregado, torrando um baseado, pra ficar da boca que faz o sete bolado! Pode me chamar de ignorante, pode me chamar de louco, mas tudo de bom na vida, o cria que quer ir bem! Ela quer ir pro motel, pode vir dinheiro e tem, mas só vou levar você se sua colega for também! Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem, do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga goza também! Jota vai, jota vem, jota vai, jota vem, do mesmo jeito que tu gozar, sua amiga goza também! Esse é o Jorge Luiz, é o melhor DJ que tem, é o MC Nael, melhor MC que tem! Na boca ela perde leite na short, ela perde o bota! Na boca ela perde leite na short, ela perde o bota! É isso? Óhm! Toma perocada violenta na pica, tu sobe no pico, tu senta Toma perocada violenta na pica, tu sobe no pico, tu senta Movimentar, movimentar, movimentar Modinha para a violenta na衣 Tenta na pica dos cria Chara Desce, yerequinha safada Desce, desce, yerequinha safada Desce, desce, desce,geserequinha safada O DJ Jorge Luiz é putaria naquele pique O DJ Jorge Luiz é putaria naquele pique A capica nas de 14 ó A capica nas de 14 ó A capica nas de 14 Pica nas de 15 A capica nas de 14 ó A capica nas de 14 ó A capica nas de 14 ó Pica nas de 15 Tava de básica, nós vim escutando podcast A capica nas de 15 ó O DJ Jorge Luiz é putaria naquele pique 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 Espiram é trepão, mas a Glock não Espiram é trepão, mas a Glock não Quando eu passo de Glock, ela olha pra mim Passa de Glock, ela joga na cara Quando eu passo de Glock, ela olha pra mim Passa de Glock, ela joga na cara Vai, senta, 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 vai, fica piranha, é bola Você só tá me querendo, porque eu tô de pistola Vota, não tá me querendo, porque eu tô de pistola Vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, senta, vai, fica piranha, é bola Você só tá me querendo Porque eu tô de pistão Então tá me tão me querendo Fudeiro sapatão Eu só pago, eu só pago Fudeiro sapatão Eu só pago, eu só pago Que bom te trompar aqui Só que bom que eu não te encontrava Tive um TBT aqui Meu bem de tudo ando sentado Ei coração Que tu fala que tu adora Disposição E não vai, não vai, não vai Quero dar sentado Senta no pau de ladrão Pode sentar com pressão Com força na boca menina Só porque eu sou uma ladrão Senta no pau de ladrão Pode sentar com pressão Tenta com força na boca menina Só porque eu sou uma ladrão Tenta no pau de ladrão Só porque eu sou uma ladrão Pode sentar com pressão Tenta na tua caminho Eu sou uma ladrão Senta, 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 senta A bonequizinha é puta, puta na família Ó, bota bala pra voar, vai escutar os falalá Porque os cria da quinta te pediram o chapadão Então convoca as patricinhas, hoje vai rolar festinha Hoje é a barra do chapadão, pode ser só nesse dia É que os cria padrocina, se uma escuta é putaria É certo que vai rolar, mas não vai ser do chapadão É que eu entrei pra boca, virei poa louca Gosta de bandido, então senta moça Então fode cuspida louca Eu entrei pra boca, é para as patricinhas, o cara é do chapadão É que eu entrei pra boca, virei poa louca Gosta de bandido, então senta moça Então fode cuspida louca Eu entrei pra boca, é para as patricinhas, o cara é do chapadão Patricinha filha da putinha, que gosta de traficante Patricinha filha da putinha, que gosta de traficante Toma sequência, 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 sequência de bang bang 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 Boto na buceta, tiro na buceta, boto na buceta, tiro na buceta, boto na buceta S Tou そう Oi a tropa evoluiu, passando aqui na favela Tudo de fuzil, loucada que chama ela Então volta na favela, preparada pra sentar Que hoje você vai sentar no carro Vai fuder com os fogueteiros, com os menor atividade Oi vai, vai sentar no FAP Vai fuder com esse treco, menor atividade Vai fuder com esse treco, menor atividade Oi vai, vai sentar no FAP Oi vai, vai sentar no FAP Ela senta na ponta da pistola Ela senta no bico do fuzil Ela veio de longe, lá da puta que pariu Falaram pra ela, que ela que tem muito fuzil Gostou do que viu? Gostou do que viu? Gostou do que viu? O trem passando de fuzil Gostou do que viu? Gostou do que viu? Gostou do que viu? Gostou do que viu? O trem passando de fuzil Gostou do que viu? Se você quer putaria, não pode vir pulher Que o jeito que tá por lá, então pega do jeito que tu quer Ousadia que tu quer, sabe essa que tu quer Hoje tu vai dar xereca, fudei que tu e tarareca Certo na piva, toma mulher, só toma Certo na piva, toma mulher, só toma Agora a ponta, a noite inteira Toma que toma, toma que toma Toma que toma... Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma que toma Toma se pensa, toma se pudcha de dar para cá Toma se pensa, toma se pensa de dar para a Poula Fica, fica, tu vai sentar, vai ficar se acabar, ela vai se quebrar Fica, fica, tu vai sentar, vai ficar se acabar, ela vai se quebrar Fica de qualquer mão no chão, deixa no outro cedo na réu A tropa tá com tesão, o trem já tá com tesão, tá colocando Tudo bom, tudo bom, tudo bom, vai colocar o piroca atrás dela Bakulou kena piroca atrás dela Ela terminou comigo, faz o meu sair prendeu Fudeu, fudeu, fudeu Já tava nem outra barra das amigas que quer eu Foi que quer eu, foi que quer eu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, ou tu gostou que tu perdeu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu É vulgar na dona de casa Vou atrás das contas, quero cair sorrada Que hoje é dia de balada, com minha vontade é graça Então, é que a dona de casa É vulgar na dona de casa Vou atrás das contas, quero cair sorrada Que hoje é dia de balada, com minha vontade é graça Então, é que a dona de casa Saí do modo avião, tô online Brasil Eu quero que a minha ex vá pra puta que pariu Saí do modo avião, tô online Brasil Eu quero que a minha ex vá pra puta que pariu Quer saber, quer saber, foda-se você 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 Vou comer varas piranhas com meu mano KG Vou comer varas piranhas com meu mano SD Eu vou pra ousadilha, eu vou pra cachorrada, hoje eu quero trair a minha namorada Hoje eu quero trair a minha namorada É só até que pega fogo, apavorando os alemão, de sete a sete eu tô no morro Bate a carteira, sumiu o plantão, que hoje as coidas vão brotar, pega a visão que vai ser sem perdão Só soca dão, 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 soca dão nas bandadas dos alemãs Só soca dão, soca dão, soca dão, soca dão, soca dão, soca dão nas bandadas dos alemãs DJ-17 vai te socar, fumando maconha de peteramão WS vai te socar, fumando maconha de peterão Só socadão, 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 socadão Só socadão, socadão, nós manda os lados alemão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Aproveita a coisa seu dia, vai pro leste e entra Aproveita a coisa seu dia, vai pro leste e entra É sabor, ó, 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 tá tão Vou encher de leite, vou mandar pros alemão É sabor, ó, 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 tá tão É sabor, ó, 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 tá tão Tudo favorável pra gente transar Essa noite eu vou te encher de prazer Sei que não podemos nos relacionar Não vou mentir pra você Que eu me apeguei na sua sentada Me apaixonei na sua rebolada Eu viciei no jeito que ela encaixa A xota na minha vara A xota na minha vara Que eu me apeguei na sua sentada Me apaixonei na sua rebolada Eu viciei no jeito que ela encaixa A xota na minha vara A xota na minha vara A xota na minha vara Eu me apeguei na sua sentada Me apaixonei na sua rebolada Eu viciei no jeito que ela encaixa A xota na minha vara A xota na minha vara E tu vai na área mais linda Imagina a gente com essa amiga Já comprovaram os combos de black Pra ficar suave Perder a linha quando foi que toca Ela fez a noção Parece que rola uma combinação Quando a novia desce Vá tendo a abundar noção Tchau 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 Tô nesse recalque, toda essa simpatia, tô fudindo de tudo 4M Life Zen, eu não tiro ninguém, que é pra ninguém vir me tirar Dentro da Mercedes Benz, no rádio tem clã, senhora pra legalizar É um parceiro Zen, eu peço do cabral, eu sou um mestre pra mandar O baile, o grau vai acende, calcinha vem sem, que é pra PPK respirar É um parceiro de vão, de vão, mais vivo do outro dois É um parceiro de vão, dá picar, é um parceiro de vão, dá picar É um parceiro de vão, dá picar, é um parceiro de Guilherme, ouvir José Matunem, mas aí não tô nem, aí foi a de arruda já Tudo é Milag Zen, eu não tiro ninguém, que é pra ninguém vir me tirar Dentro da Mercedes Benz, dentro da Mercedes Benz O baile do baile da turma, ele já acabou de comprar uma mansão E a favelada, sódais do faveladão Alô da Vila, o parceiro do OSB com moderação Isso que é boda aí que se oba, não liga não Sai, descer na medalha de ouro a pote E não contente, NK20, do Perião Já sofri na Antiga e sou fruta Mas tô sofrendo de ressaca e não para não Vai jogar o P, pega um cavalinho Abra as duas portas, sai de consigo Digo tio Lacoste, tô chegando lindo Doze mola do Neymar, combina com o esportivo Jogar um beijo, velho, cavalinho Abra as duas portas, sai de consigo Digo tio Lacoste, tô chegando lindo Doze mola do Neymar, combina com o esportivo Eu acho que eles tanto preocupam Filhos na puta querem, pode, mas não luta Vamos assinar com o bisameiro que se apagam Alô, bolivinho, cb, mas não luta Como é que pode, materialista Quanto mais tem, mas já passei um pra ter Pra mim pode, essa conquista Ela é o parceiro do DMT, Silvio, velho, de Jesus Luiz Como é que pode, materialista Quanto mais tem, mas já passei um pra ter Pra mim pode, essa conquista É o BDS, tamo junto É o parceiro do EZ e do Estrela Da vida é simbilo É uma nave e as sombras Só que eu sonhei em ter Sonhei, mas quando acordou Eu pude o pique Alô, bichinho, mas pra galante da serra Vamo ninguém, só pra galante Só Olha lá o parceiro do Luiz É o parceiro do Codão 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 E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e some Pra um sou chavoso Nego famoso Vou desenvolto no toque E as bebê hoje que chore Nós estica na pista e some Eu vim de onde não existe algum super-herói E lá Playboy quer ser bandido e bandido quer ser Playboy Passei batido no enquadro do Goy E a Intratec vai cantando mais que a minha voz Vocês que contestaram pra saber se é de verdade Vocês que duvidaram da nossa capacidade Vão ver que a internet não é a realidade É os quatro é meu raridade, os quatro é meu raridade Eu lancei uma nave nova e não preciso mostrar O meu cordão de ouro branco tá dentro da blusa Eu aprendi que quem é não precisa pagar E quem tá envolvido mesmo não se divulga A lua refletiu no brilho da dedeira Hoje é dia de festa e coloca as bagunceiras Que ela rebola pra tentar o pai Mas enquanto ela rebola eu ainda lucro uma beira Eira Chama as respostas e não chama a rampeira Que hoje é dia de festa e coloca as bagunceiras Ela rebola pra tentar o pai Enquanto ela rebola eu ainda lucro uma beira Eira 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 4M8 Raridade Com o troco O banco me meteu o pé É assim que é porque eu toco a minha de pé O banco me meteu o pé